E o que é importante é que os outros, lendo o que você escreveu, vão reagir ao que você escreveu mesmo, se isso fosse uma hipótese errada. E se eles acham que está errado, eles vão discutir, eles vão argumentar, e isso faz progredir a ciência. E de essa maneira, com essa discussão, essas oposições, a ciência que está atrás da nossa patria vai subir e escaladar. Eu espero que vocês vão entender isso como um comentário positivo de uma pessoa que tem muita experiência na questão do porquê do mecanismo. E a segunda remarca. Cinco anos atrás, eu estava em Belo Horizonte, e para fazer a mesma coisa, para um DO há cinco anos. E nós falamos justamente há cinco anos a respeito dessa necessidade de subir. Eu vejo um enorme progresso que foi feito nessa escola em cinco anos. A maioria dos candidatos há cinco anos, eu tinha perguntas há cinco anos. E hoje, eu tenho, principalmente, cumprimentos a respeito da metodologia. Então, eu acho que a gente deve, especialmente, agradecer a Laís, para ajudar todo mundo a fazer esse progresso. E hoje, eu acho que a gente deve, especialmente, agradecer a gente.